Eu quero, nesse momento que está chegando ao final do ano, agradecer primeiramente a Deus e todos vocês pelo carinho e pelo apoio. Junto com a minha esposa e meu filho e toda a minha família, desejar um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, com muita saúde e muita fé, para continuarmos acreditando no Mariquemes Melhor. Um grande abraço e minha eterna gratidão.